Beleza, Balão? Bom, João. Então, mano, vocês não chegaram na final aí, mas terceiro lugar garantido aí, né? O que você pode dizer desse terceiro lugar aí? Você já foi vice-campeão também da Copa da Amizade de Cambé, né? Sim, ano passado a gente ficou no vice também aqui nos Jogos Abertos do Salão, campeão no Futset. E esse ano ficamos em terceiro. Perdemos na semifinal com a grande equipe, que é a equipe do Leandro. É, jogão 4x3, jogo lá e cá, teve expulsão, pegado. Mas, é, fico feliz pelo terceiro lugar, é o que teve pra gente alcançar nesse campeonato. E eu erguei a cabeça aí, bora pro próximo. Beleza, satisfação. E boa sorte aí no próximo campeonato, hein, beleza? Obrigado, tamo junto aí. Valeu. Valeu, João, obrigado. E boa sorte aí no próximo campeonato.